Bia Rodrigues, esposa de Sorocaba, ganhou um novo apelido do compadre Fernando Zor. Ele está chamando a modelo de Betinha, em referência a Elizabeth II, rainha da Inglaterra. O motivo? Ele diz que a mulher de Sorocaba é mandona e gosta de falar o que ele deve fazer. Em vídeo nas redes sociais, o cantor pediu aos fãs que comentassem o novo apelido da foto de Bia. Mas a mulher de Sorocaba logo deu o troco. Sabe por que ele botou vocês pra comentar na minha última foto? Hashtag Betinha. Porque eu gosto de ficar falando pra ele, valorizar as pessoas que passam na vida dele. Por isso que ele tá falando que eu tô mandando nele. E olha, vocês vão na última foto dele comentar, sabe o que? Hashtag libera ela. E olha, vocês vão na última foto dele. E olha, vocês vão na última foto dele. Obrigado.